Música Oi gente, que é isso? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo Bom galera, dessa vez eu vim trazer vocês Mais um minigame aqui no canal E bom galera, dessa vez Eu trouxe o Speed Builder Sim, um minigame que vocês curtem bastante Eu estou aqui com o Matheus Fala aí pessoal, primeiro aqui é o Matheus Com o Jean E aí pessoal, tudo certo? O Jean é aqui E com o Kibox Fala aí vitreiros, aqui é o Kibox E bom galera, antes de tudo Lembrando vocês pra se inscreverem no meu canal E se inscreverem no canal de todos aqui Que vai estar na descrição, tranquilo Bom, se você se inscrever aí no canal Você vai receber todos os vídeos, eu posto 3 vídeos por dia As 14h às 16h e às 18h, beleza? É isso aí Lembrando pra vocês clicarem Se você tiver pelo celular, puxa o vídeo pra baixo Clica ali no sininho Pra receber todas as notificações E se você tiver pelo computador Vai do lado ali do botão de inscrever-se Clica na engrenagem E aí, clica lá em ativar notificações e tudo mais E é nóis, beleza? Vou entrar na partida E nós já voltamos Beleza galera, entrou aqui uma partida E... Nossa mano, é a primeira vez que eu vejo esses Headphones Headphone Bonitão Ô, sério, eu só acho que eu vou ser a primeira a terminar isso daqui Mano Vamos ver então A Bibi tem um headphone na skin dela Não sei se... É, eu pensei nisso também É mano, eu tenho... Os caras tão roubando pra Bibi ganhar Que coisa tosse Ô, eu esqueci como faz a armação dele, mano Armação dele? É, armação dele Armação? Armação? Você disse roubo? Você disse... Ah, não foi Não fui certo? Como assim? Ih Ó, isso é choro hein, Gi Ô, yeah Ô, yeah Consegui, boa Ó, eu fui a primeira de nós Consegui, perfeito Nossa, que apega Eu perdi, perdi Ô, Matheus Você tá ligado que é o primeiro nível, tá? Então baixa a bola aí, parceiro Ah, eu errei Primeiro nível Ah, se eu errei, feio Matheus ficou mó feliz Que ele ganhou tipo o primeiro assim, tá ligado? É, mas tem que ficar Ah, boa Matheus Ah, Bibi, porque tu não falou que tu tava do meu lado Eu que bava tu, sua tosca Não perdi Não perdi Chora Olha o peixe não balançando o rabo, que bonito Quem que perdeu? Não, não, não Mano, esse bagulho é difícil Ih, Gu, quem? Isso aqui é minha casa, velho É? Sua casa? É, é minha casa Legal Ah, legal Bem louco, empolgante Eu sou um esquimó, vocês não sabiam? Você é um esquimó? Aham Ê, que bó Meu Deus, eu não lembro mais Gente, quem diria, né? Que bó é um esquimó? Um pinguim Pinguim Meu nome é Kibox Você tá conseguindo? E eu sou um pinguim Só acho que eu vou dar perfect Se você quiser Eu posso ser um Perfect Uh, já pega Parabéns, Matheus Eu também dei perfect, moleque Chora pra nós Chora pra nós Chora pra, chora pra, chora pra nós O que que eu fiz de errado? Ah, tô triste Ah, pedi, já era Gui, o que que você fez, velho? Mano, o bagulho do Jean é deformado, mano Então nem se fala O bagulho do Jean, velho Jean, seu bagulho é deformado Se deformado, mano Nossa, fiz 71% Tipo, nada com nada Eu fiz 100%, parceiro Eu também Chora pra nós Chora pra nós O bagulho é perfeito Eita, poxa É uma vitória É uma parece coração Que fofinho, mano O Lilliped Ah, que bonitinho, meu Um, dois, três, quatro Gascou Espera que eu vou imitar nessa, galera Quatro Eu já sei mais ou menos essa daqui, hein Eu acho Ah Juno, terceiro Beleza Como é que eu era todo verde, mano? Não lembro já Já vou, já vou dar perfect Putz, que merda, velho Não lembro mais nada já Segura, meu perfect, mano Eu fui primeiro Caraca, box Mitou, mano Eu sei, muito obrigado Obrigado Deixa o like do vídeo aí É nóis Eu não lembro como é que é o bagulho Ah, não Faz uma Regina Ah, não O que que tá de errado aqui? Isso aí eu dei perfect, velho Aqui, aqui, aqui Ah, mano Chora, Bibi Quem deu cem por cento nessa? Quem? Acho que foi eu Nossa Nossa, eu inverti as cores, velho Eu tô dois por cento E o Gia foi eliminado? Como assim? O Gia fez a mesma cagada que eu Ah, sério? Você copiou, mano Mano, eu inverti as cores, mano Nossa Lascou agora Nossa, já fui muito melhor nesse minigame, galera Dois pontos eu fiz, e tu? Seis Sei lá, nem lembro Três, quatro Ah, perdi a conta Um, dois Um Ah, socorro, mano É assim Aqui eu acho que é assim Ai, meu Deus do céu Fiz caca De novo, velho Aqui não é Ai, aqui era quantos, velho Acho que ninguém vai acertar O que que eu errei, mano? Sujou Ih, errei em tudo, hein Eu não sei a altura dos bagulho mais, mano Também não sei, não Errei tudo Chutei Nossa, fiz caca total, velho O King acertou O carinha do lado da BB Meu Deus Ai Noventa e seis Nossa Oitenta e oito, velho Ah, fui eliminada, mano Chora Que raia Que raia disso aqui Que ficava falando que era boa Eu tô bem triste, na moral Vai, dona Eita, uma arma, velho Caraca, uma arma Bem, bem, bem Ah, mano Eu tô bem triste, na moral Já fui bem melhor nesse jogo Saiu que eu pensei numa referência É Ei Piro pai Piro pai Piro pai Piro pai Peraí, tinha uma escada aqui, né Cadê? Quem tá vivo ainda? O Keybox e o Matheus Peraí, eu não consigo pôr a escada aqui, velho Gente, ó Cinquenta por cento do jogo são vocês dois Ou seja, são o nosso grupo Ou seja Tem que representar, velho Perfeito Não vai ser porque um dos dois vai ganhar aqui Tu Vai Você é uma derrota Eu de Perfect Chora pra nós Chora pra nós Eu também Tá, eu fui primeiro Eu sou mais bonito Eu sou mais da hora Eu sou mais legal Você imitou Caraca, mulher que doida Olha que isso É uma arma, velho Mano, olha o rabo desse peixe Que bonito Né, fica balançando pra cá, pra lá Tipo Ei, rabão Sensacional Pô, pode chamar esse peixe aqui de Kleber? E aí, Kleber? Kleber Vamos lá, Keybox Foi, Kleber Rapaz Eu não sei fazer Vale o Wolf Vai, Keybox Por favor, mano Ganha Nunca te pedi nada Mano, vocês estão Agora vocês são setenta e cinco por cento do jogo, velho Não, sessenta Eu não lembro mais Isso aqui não dá Trinta Trinta e três por cento Sessenta e seis por cento do jogo são vocês, velho Sério? Sério, acabei de fazer a conta aqui Olha as contas aí, então Sessenta e seis por cento do jogo são vocês dois Ou seja, se vocês não ganharem, vocês são totalmente horríveis É assim? Eu não lembro Ah, mas eu já acho que eu sou horrível, então Ok, o Matheus tá fazendo errado, certeza Eu tô Como é que faz a cabeça dele? O cara vai ganhar, velho O cara é bem melhor que vocês Ah, lascou, mano Algo de vocês foi eliminado agora Eu pedi, foi eu, foi eu Essa aqui foi eu Não, fui eu Olha o meu 59 Eu fiz 53, velho Opa, eu acho que eu tô na frente O cara foi eliminado Nossa Mano, ganhamos Nossa, mentira Briga de namorado, velho Ah, não Não, não força É sério, mano Não força a barra Gente, eu fiquei sabendo assim as histórias, sério As histórias? É sério, eu fiquei sabendo das histórias que vocês estavam aí e se... né Aquela, aquele... Aquela, né É isso aí, velho Vocês sabem, galera Não precisa escapar Tá sabendo disso, Matheus Tô sabendo disso não, hein Eu sei Mano, eu... Ô, Gia Hum Você sabe das histórias do Matheus e do Keybox? Histórias? Aham Perfex Ah, não Ah, sim Oh, Matheus e pau Matheus vai perder, hein Ah, não, não vai perder não Ah, ele já vai dar perfex também Opa, consegui Meu Deus Tá, ele tá impressionado Muito bem Pá, agora vamos ver Oh, mas que história é... Que vocês estão namorando, ué Você e do Keybox? Eu e o Matheus namorando? Aham Olha só, galera Tô impressionado agora Ele sabe disso não É sério, mano Eu fiquei sabendo dessa história Também não fiquei sabendo Quem vai... Mano, só sei de uma coisa Eu acho que nessa daqui o... Não, o Matheus não vai perder não Ele vai conseguir fazer Oh, a pessoa que é mulher nessa relação vai perder A mulher da relação vai perder Não, 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 não Eu não tenho nenhuma relação com o Matheus Então fica bem claro Eu sou um cara cedo Eu vou perder porque eu não lembro Hum, mulher Perdi Parabéns Matheus perdeu Matheus perdeu Eu sou melhor do Keybox Na moral Parabéns, Keybox Você é o macho alfa da relação O quê? Boa Eu tô namorando todo mundo Inclusive o Matheus Monteiro Perdi Ih, o Keybox Lá ia fazer revelações aqui Da doutora Keybox Mas não pode, não pode Ai, boa, boa Galera, vocês ficaram o primeiro e o segundo Muito bem Foi muito bom Mas, galera Esse vídeo vai ficando por aqui Muito obrigado a todo mundo que assistiu Se você gostou Deixa o like, favorito Se inscreve no canal Que é muito importante Se inscreve no canal De todo mundo que vai estar na descrição E é isso aí Um beijinho pra vocês E... Falou